A porta que Deus abre, ninguém fecha ou ninguém pode fechar. Você já ouviu esse ditado? Alguém dizendo isso? Muitos usam esse ditado cristão para dizer que ele abriu uma igreja ou um ministério e o diabo não pode fechar as portas. Na verdade, essa expressão foi inspirada no versículo de Apocalipse 3, verso 7, que diz assim, Nesse trecho, o Senhor Jesus deixa claro a João que o que ele abriu, abrisse, ninguém podia fechar. E o que ele fechasse, ninguém podia abrir. Conheço as suas obras, e eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Apocalipse 3, versículo 8. Esses dois versículos exprimem o significado da frase, a porta que Deus abre e ninguém fecha. Através dessas palavras, Deus revela a sua soberania. O que ele quer, na verdade, dizer é que ele faz as coisas e quando ele faz, ninguém pode impedir que ele faça. Deus é onipotente e se ele abrir uma porta para nós, nenhuma força é capaz de fechá-la. Ninguém é como o nosso Deus. Ele é soberano. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Mesmo não estando na Bíblia, essa frase revela o quanto nosso Deus é poderoso. Sua vontade é soberana e ele nos ama. Poem não tem nada a ver com templos, e sim com uma porta espiritual aberta por Deus a nosso favor. É muita gente, quando abre uma igreja, abre um templo, um ministério, de vez em quando a situação financeira fica meio difícil, e os irmãos não estão abençoando, ajudando ali, apoiando para pagar o aluguel. Aí ele disse, olha, irmãos, mesmo que nós não temos condições hoje para pagar o aluguel, mas a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. E eles usam muito esse termo. Por que? Dizem assim, não, porque a igreja tem que manter aberta. Mas, na verdade, não tem nada a ver com igreja, mas é uma porta espiritual que ele está falando. É a porta do evangelho. E, por causa disso, as pessoas têm usado essas palavras, esses versículos, e muitas vezes criando ditados, que esse é um ditado próprio, na verdade, que está baseado em Apocalipse 3, 8, e o verso 3, 7, e também o versículo 8. Certo? Então, queridos, eu gostaria de pedir a você que se inscrevesse no canal secundário, que eu vou deixar para vocês aí, no link, na descrição, e também no primeiro comentário, fixado aí no primeiro comentário. Eu gostaria que você se inscrevesse nesse canal, porque o YouTube já mandou para mim um aviso que vai excluir o meu canal. Eu estou muito triste por isso. Por quê? Porque, de vez em quando, a gente fala algumas verdades nos vídeos, e o YouTube está assim com esse negócio agora. Claro que tudo isso faz parte de um esquema aí do comunismo, né? Que você não vai poder falar muita coisa aí do evangelho, não vai falar muitas verdades, não. Você vai ter que falar o que eles querem ouvir. E, nesse canal secundário, eu quero estar falando de algumas coisas com mais cuidado. E, se você puder me ajudar, nós temos 1.200 e poucos inscritos. Se você me ajudar, a gente vai estar conseguindo aí alcançar uma quantidade de inscritos nesse segundo canal, que eu vou deixar no link do lado. Me apoie, irmão. Me apoie é fácil. Você vai descer um pouquinho e vai ver o link ali. Eu vou deixar escrito o segundo canal, o canal secundário, e você vai se inscrever lá para me ajudar, tá bom? Essa palavra que eu li para você é que muitas pessoas usam esse ditado para dizer, ah, eu abri uma igreja e a porta que Deus abre ninguém fecha. Nada não. Isso não tem nada a ver. Porque, se você não pagar aluguel, claro, o cara vai mandar você sair da igreja. O cara vai mandar você sair do templo. É claro que Deus nos dá condições para a gente levar a palavra de Deus. E a gente sabe que, no passado, não havia nem templos, né? Eram pregados embaixo de um pé de manga. Mas, também, a gente sabe que é necessário. Há necessidade de que haja um lugar, que tenha um lugar para que reunimos, para que venhamos reunir, ou nos reunir, para pregar o evangelho, para ouvir a palavra, né? Pode ter um temporal, uma chuva, então, tendo lugar para pregar o evangelho. Mas, isso não tem nada a ver com esse versículo, e sim com a porta espiritual, que Deus abre. Tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Fica na paz do Senhor Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus